Fala aí, meu amor, beleza? Estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de Segurança da Informação. E a gente falou semana passada sobre os Sniffers, na última aula, né? E agora a gente vai falar sobre Brutal Force, ou Força Bruta. É um tipo de ataque que é bastante utilizado e mudou muito o cenário de senhas e segurança por conta da facilidade que ele pode ser feito dependendo do sistema que você está utilizando. Só um detalhe muito importante, se você está caindo de paraquedas aqui nessa aula, esse material é a cartilha.cert.br, que é uma cartilha de segurança para a internet feita pelo órgão que gere a internet aqui no Brasil, que é a NIC.br. Então você pode baixar ela completamente gratuita. E a gente está aqui lendo, botando exemplos, explicando, botando uma coisa diferente. Lá no site tem os slides, tem a cartilha em formato de slide e PDF. O que eu estou utilizando aqui é o livro, que ele tem coisas mais específicas, mais avançadas, e mais conteúdo. Alguma coisa ou outra está desatualizada ali, mas eu vou atualizando o livro com vocês. Então vamos lá aqui para a nossa aula. Primeiro de tudo a gente aqui, Força Bruta ou Brutal Force. Esse ataque você pode fazer e nem sabe. Basicamente, resumindo, o ataque de Força Bruta é você tentar várias vezes entrar no sistema botando a senha, por exemplo. Você tenta entrar no perfil de alguém, você tenta entrar na conta de e-mail de alguém, você digita AB12345678, não foi. Alfredo1234, não foi. Vasco123, não foi. Isso é Força Bruta. É você tentar entrar na força, na marra, no ódio, numa parada que você não sabe a senha ou não tem acesso, beleza? Mas vamos lá para a definição que a cartilha dá. O ataque de Força Bruta ou Brutal Force consiste em adivinhar, por tentativa e erro, um nome de usuário e senha. E assim, executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome ou com os mesmos privilégios desse usuário. Então, basicamente, é tentativa e erro. Você vai, tenta, não consegue, tenta, não consegue, tenta, não consegue, até uma hora que você consegue. Qualquer computador, equipamento de rede ou serviço que seja acessível via internet com o nome de usuário e senha pode ser alvo de um ataque de Força Bruta. E aí, por isso que eu falei no começo do vídeo, que mudou o cenário de senhas e segurança da informação a esse tipo de ataque. Porque você já deve ter reparado que determinados serviços, lá para os anos de 2010, começaram a implementar a quantidade de tentativas para você logar no sistema. Então, se você lembra, login em rede social, você tentava, 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 até conseguiu, até não lembrar mais e desistir. Depois de um tempo, começou, você tentava uma vez, tentava segunda. Na terceira vez, você fala assim, cara, você não vai conseguir, não. Tenta uma recuperação de senha, alguma coisa aqui, porque você está errando a senha várias vezes. E o cartão de crédito é assim. Por que o seu cartão de crédito depois de três... Cartão de crédito, não, cartão do banco. Por que ele bloqueia depois de três tentativas? É justamente para evitar esse tipo de fraude. Porque as empresas de cartão de banco, elas tiveram um problema muito grande. Imagina o seguinte, ó. Você tem a empresa de cartão de crédito. E essa empresa de cartão de crédito, ela te deu uma senha. Essa senha, ela tem quatro dígitos. Quatro dígitos. Vamos dizer que a senha do seu cartão de crédito seja essa. Se eu acertei, deixa aqui nos comentários. Seu cartão de crédito, não. Pode ser o cartão de crédito. Seu cartão do banco tem essa senha de quatro dígitos. Tem um problema. Quanto menor a senha, mais fácil é de quebrar ela. E aí, os bancos tiveram que passar por esse impasse. Se a gente bota uma senha muito grande, os usuários vão ter uma dificuldade enorme para lembrar essa senha. Vai ficar muito difícil, porque eles vão esquecer. A gente vai ter muito problema de suporte toda hora. Porque o cara vai esquecer, vai ligar, vai superlotar. Vai ter que ter muito funcionário para fazer esse atendimento de suporte. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar a senha reduzida a quatro dígitos. Beleza, show resolver esse problema. Só que aí, depois de ter resolvido esse problema, caiu no seguinte. Poxa, se só tem quatro dígitos, é muito fácil de quebrar essa senha. Porque presta atenção no seguinte. Se você é um cara que programa em PHP, JavaScript, qualquer linguagem. Olha só. Concorda que esse número aqui, que a senha 2375 ou 2375, sei lá como é que você fala, nada mais é do que um número inteiro. Ele é o número 2375. Então, o cara que programa mais ou menos ali, ele pode fazer um script que faça uma contagem de 0000 até 9999. Creio eu que todo mundo que está assistindo esse vídeo agora, nesse momento, concorda que, se eu for contando de 1 em 1, 00001, 0002, 0003, uma hora eu vou passar pelo número 2375. Então, o cara pode criar um script simples, quatro dígitos, que ele vai contar de 1 a 9999. Na hora que ele chegar a esse número, que é o número da senha, ele vai conseguir ter acesso ao seu cartão ou ao seu banco. E aí o banco teve esse impasse, que é o seguinte, a senha não pode ser muito grande, que os usuários não vão lembrar. Se a senha for pequena, eu tenho que fazer um método de proteção para isso. O que eles fizeram foram as, o limite, né, de três tentativas. Onde você tenta uma vez, deu errado, tenta a segunda, deu errado, tenta a terceira, bloqueou o cartão. Eu sei que é chato, eu sei que é insuportável, eu sei que a gente não gosta, mas essas três tentativas é uma forma de proteção, uma política de segurança que o banco adotou, de forma que evite que uma pessoa aleatória consiga utilizar o seu cartão. Imagina que você teve o cartão roubado, por algum motivo, alguém pegou o seu cartão. E aí a pessoa, ela vai ter acesso ao teu cartão, ela vai tentar passar o cartão, ela vai ter só três chances de conseguir descobrir qual é a senha. A combinação, cara, são milhares de combinações. Então o cara vai ter três chances de conseguir quebrar a senha, o que vai ser, não vai ser impossível, que pode dar sorte, né, acontece, mas ele vai ter uma chance muito pequena, por quê? São todas as combinações numéricas de zero até 9.999. Deixa aqui nos comentários se você sabe a quantidade de combinações numéricas que tem de zero até 9.999, que aí é muita coisa, então vai ser muito difícil ter alguém conseguir quebrar essa senha. Então foi resolvido esse problema. Agora eu tenho três tentativas. Isso começou a ser aplicado nas redes sociais, porque a pessoa tentava entrar, não conseguia. Olha, cara, você não consegue entrar, tenta outro jeito aqui de entrar na sua conta, porque você não está sabendo a senha. Então isso são formas de burlar a força bruta, não de burlar, é de proteger contra o ataque de força bruta. Mas vamos voltar aqui para o material. Se o atacante tiver conhecimento do seu nome de usuário e de sua senha, ele pode efetuar ações maliciosas. E aí é onde eu falo para as pessoas, não utilize CPF como chave Pix, não utilize telefone como chave Pix, não utilize e-mail como chave Pix, por um motivo muito simples. Quando o cara fazer um ataque de força bruta, ele precisa de uma única informação para começar o ataque, que é o seu nome de usuário. E você pode reparar que algumas redes sociais hoje em dia, você loga pelo seu número de telefone. Então se você passa o seu número de telefone para a pessoa, para qualquer um, você costuma ir nos stories e botar lá, faça um Pix para mim com o teu número de telefone, com chave Pix, você acabou de dar uma das duas informações mais importantes para esse cara ter acesso à tua rede social, por exemplo, que é o teu número de telefone, e agora ele pode tentar a senha. Se você usa o CPF, a mesma coisa, algumas ferramentas, alguns sites, alguns serviços do governo, logam com o CPF, como o GOV, por exemplo. E aí você acabou de dar uma informação que é uma das principais informações para ele ter acesso a esse tipo de serviço. Outra coisa também muito importante, quando você coloca o e-mail, então imagina, eu tenho o meu canal do YouTube, e o meu Pix é o meu Gmail que eu uso para acessar o canal do YouTube. E aí eu saio passando isso para todo mundo, ó gente, façam doleite para mim aqui, e a pessoa vai ter uma das informações mais importantes, que é o meu e-mail. Agora ela só precisa fazer a força bruta para tentar entrar. Óbvio que hoje em dia, ferramentas de redes sociais, como o YouTube, e todas as outras redes, eles têm esse bloqueio de tentativa, eles tentam identificar que é fraude, acaba bloqueando a conta, faz esse monte de coisa. Mas você imagina que você está, você tem noção que você está dando um dado muito importante que pode prejudicar? Por isso que a gente pode utilizar essas coisas como chave Pix? Poder até pode, mas você tem que escolher as pessoas que você está passando essa informação. E tem um problema muito grande, porque se você confia na pessoa para a qual você está passando essa informação, essa pessoa pode ter uma falha de segurança, essa pessoa pode ter um vazamento de dados, e aí vai vazar os dados dela e o seu. Então o ideal é que você crie um e-mail específico só para usar como chave Pix, que você não utilize o telefone como chave Pix, se você não utiliza o CPF como chave Pix, use uma chave aleatória que vai garantir bastante, aumenta bastante a segurança. Mas tá bom, vamos continuar aqui. O atacante pode trocar a senha, dificuldade de você ter acesso, isso é fácil, porque se o cara consegue entrar através de força bruta, ele pode trocar a senha. Mas pelo menos ele vai saber qual é a tua senha. Invadir serviços de e-mail que você utiliza para ter acesso ao conteúdo, suas mensagens e outras coisas, isso é muito importante. As pessoas, por um tempo, hoje em dia, elas estão começando a pensar isso de novo, mas eu ouvi muito nos comentários, nas redes sociais. Alfredo, o que tem eu passar meu e-mail como chave Pix não tem nada de mais? Tem pelo seguinte, hoje, o e-mail é a forma de recuperação de muitas coisas. Por exemplo, seu aplicativo da Nubank. Se você esquece a senha, você recupera por onde? Pelo e-mail. Então, a partir do momento que você usa o e-mail como chave Pix, a pessoa já sabe o teu e-mail. Ela pode tentar acessar o seu e-mail, porque as pessoas, hoje em dia, elas falam, ah, é só e-mail, não tem nada de mais. E aí, ela bota uma senha fácil no e-mail porque acha que não é relevante. Eu já vi várias pessoas, quando vai fazer aqueles primeiros passos de configuração do telefone, elas colocam qualquer senha, criam qualquer e-mail só para usar o telefone. E aí, quando eu pergunto, os alunos fazem muito isso, né? E aí, eu pergunto, pô, qual é o TMA? Ah, não sei. Eu só criei aqui para usar o telefone e bota qualquer coisa. A partir do momento que você usa esse e-mail de qualquer coisa e vincula ele ao Nubank, por exemplo, a recuperação de senha é pelo e-mail. Então, se o hacker consegue ter acesso ao teu e-mail, ele pode simplesmente ir na Nubank, pedir recuperação de senha, vai mandar recuperação para o e-mail e ele consegue acessar a tua conta do Nubank. E crie uma nova senha e faz tudo de novo. É só você tentar e que você mesmo consegue fazer alteração de senha. Preste atenção no seguinte, quem entendeu que você precisa proteger na sua rede, no seu serviço, no seu site, finge que você quer recuperar a senha. Você vai lá no site, vai lá na ferramenta, tenta recuperar a senha e vê o passo a passo que é feito para a recuperação de senha. E aí, você vai entender qual é a cadeia de processo para recuperar a senha. Por exemplo, você perdeu os dados do Nubank, você vai pedir recuperação de senha pelo e-mail. E aí, pode ser que use o telefone também, alguns usam o telefone e-mail e aí, o ideal é que você use um autenticador, mas a gente vai falar disso mais lá na frente, um aplicativo para validar além do e-mail, além do telefone, mais um aplicativo que valida isso. Então, quer saber se o site é seguro? Faz a recuperação de senha. Que aí, você vai ter noção de como é que funciona. Se ele envia a senha para você, sites que enviam a senha para a gente não são sites seguros, são horríveis se ele faz isso. Se ele vai enviar o e-mail de redefinição de senha por e-mail, se vai ser por mensagem, se vai ser por telefone, se vai ser por WhatsApp. que aí você consegue entender os processos e se proteger com base nos processos que esse site que você usa está fazendo. Mas vamos mais aqui. Acessar a sua rede social e enviar mensagens, seguidores, como se fosse você, aplicando golpes. Hoje em dia, está na moda aplicar golpe. Invadir seu computador de acordo com as permissões de usuário e executações. Isso aqui é menos comum, mas pode acontecer, que é o cara conseguir acessar o seu usuário do Windows. É mais difícil, porque se a pessoa tem acesso ao seu computador para tentar usar o computador, é muito mais fácil ela usar um programa que remove a senha do Windows do que tentar adiviar a senha do Windows. Existem programas como o Hiren's Boot, por exemplo, que ele remove a senha do Windows para você conseguir usar o computador. Inclusive, tem um vídeo aqui onde eu explico como remover a senha do Windows para vocês verem que é muito fácil de remover. Então, a força bruta não vai se aplicar muito bem a isso, porque você pode usar o Hiren's Boot só para tirar a senha do computador, ao invés de ficar perdendo tempo fazendo a força bruta. Imagina o seguinte, um ataque de força bruta é aquele ataque que vai fazer várias tentativas e erros. Então, imagina quantas combinações ele tem que fazer com os números de 0 a 9999. Vou pedir para você colocar nos comentários aqui. Mas e se tiver letra? E se tiver número misturado com carácter especial? Vai dificultar mais ainda do programa achar a senha certa. Então, você acaba tendo essa dificuldade aí de demora de tempo para conseguir achar as informações. Vamos mais um pouquinho aqui. Mesmo que o atacante não consiga descobrir a senha, você pode ter problemas ao acessar a sua conta caso ela tenha sofrido um ataque de força bruta. Pois muitos sistemas bloqueiam as contas. Foi o que eu falei, né? De tentativa e erro. E ele bloqueia porque você errou várias vezes. As tentativas de admissão costumam ser baseadas em dicionários diferentes de idiomas. Esses dicionários a gente tem um nome para eles, tá? Que você pode procurar na internet chamado de Word List. Que é uma lista de palavras se você traduzir ali ao pé da letra, né? Basicamente isso. Que são arquivos de texto que contêm as senhas mais utilizadas pelas pessoas na internet. Senha de cartão, de Netflix, de Amazon, desse monte de coisa. Então, você tem uma listinha com as palavras passas, né? Com as senhas mais utilizadas. Onde você pode utilizar programas? E aí vem a parte prática que eu não posso mostrar um ataque direto assim. Senão o YouTube vai prejudicar aqui no canal, né? Mas pra você entender que caso você queira saber se a segurança do seu site, do seu serviço, tá com uma proteção segura, tá com uma proteção boa, você pode usar um programa chamado Aircrack-NG. Esse programa, ele vai permitir que você crie ataques de força bruta pra testar segurança ou sei lá, sabe-se lá de Deus como é que você vai querer usar isso, né? Mas ele vai fazer o seguinte, ele vai testar várias vezes. Tenta ativar. Até ele conseguir uma senha que funcione em um determinado serviço. E-mail, site, computador, sei lá o que você tá usando. E aí é o seguinte, ele pode tentar todas as combinações numéricas possíveis até o infinito. Só que hoje em dia a gente não usa mais só combinação numérica. E aí vai um problema. Um problema não, né? Vai uma resolução. Por que que os sites hoje em dia exigem que você tenha uma senha forte? Eles fazem com você, caraca, que palhaçada. Deixa eu só botar a senha que eu quero, não quero. Isso é justamente, gente, pra poder evitar que ataques de força bruta entrem nas suas redes. Porque se você bota só número, é muito fácil invadir qualquer coisa que tenha só número. Por isso que eles dizem assim, ó, bota pelo menos número, caractere especial e letra maiúscula ou minúscula, tanto faz. Porque aí você dificulta muito mais. E o cara vai ter que fazer todas as combinações numéricas número, letra, maiúscula, minúscula e caractere especial. Segundo o James Curose, inclusive o livro dele tá aqui, ó. Aqui, ó, James Curose. Ele diz que pra quebrar a senha por força bruta de uma senha que tenha letra, maiúscula, minúscula, caractere especial e número demora em torno de um milhão de anos. Então você não vai ter esse tempo todo pra poder fazer o teu programinha, testar o Arcaic, por exemplo. E aí, pra solucionar esse problema, os hackers criaram a Word List, que é uma lista de palavras de senhas mais utilizadas, onde você entra com um PIN de equipamentos, né, aquele númerozinho que tem os equipamentos de internet, entra com mais senhas como AB12345678, inclusive a senha da Wi-Fi onde eu tô usando aqui é AB12345678, é os números de 1 a 9, é Vasco 123, é Flamengo 123, é Vasco Mengão. São essas senhas que são mais utilizadas pelas pessoas, que os hackers conseguem ter acesso por programas que capturam dados, ou por trojã, ou por várias formas que eles conseguem pegar as senhas, e aí eles criam uma lista com todas elas pra que outros hackers possam utilizar, ou até eles mesmos possam fazer isso. Mas vamos continuar lá. Marinha de palavras comumente usadas como personagens de filmes no exemplo que eu acabei de dar. Substituições óbvias de caracteres do A por arroba que eu conheço as pessoas que elas fazem assim, ai, eu quero botar a senha da minha Wi-Fi muito difícil. O cara pega e faz umas substituições óbvias que só deixa irritante pra pessoa que tá colocando a senha colocar e não protege nada. Por exemplo, eu vou escrever Alfredo, botei aqui, meu bloquinho de notas aqui. Alfredo. Aí o que o cara faz? Ah, eu vou botar a senha, eu vou botar o nome das escolas de discursos que fazem isso, que a pessoa faz isso. Ah não, Alfredo. Alfredo eu vou substituir pelo 4, porque se você olhar o 4 no teu teclado, o 4 ele é assim ó, ele é nesse formatinho aqui. Então ele parece um Azinho meio de ladinho faltando uma perninha. Aí o cara vai lá e bota o 4, o L, o F, o R. O E parece um 3 ao contrário. Aí o D, o O é o 0. eu falo, nossa, a minha Wi-Fi tá muito segura, eu coloquei, a minha senha do e-mail tá muito segura, olha só, eu fiz uma substituição óbvia, que qualquer pessoa consegue raciocinar, olha pro teclado e vê a substituição óbvia que você fez. E aí você não deixou nada seguro, você simplesmente tá tornando chato o cara digitar a senha. Você pode criar outras combinações que vão deixar a senha segura, não vai ser tão chato digitar, é fácil do usuário lembrar, e seja segura de verdade, porque isso aqui não é, né? Nem sou o que eu tô dizendo, são os especialistas, e também tem a cartilha dizendo isso. Sequências numéricas de teclado, essa sequência numérica de teclado é muito boa, por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 é uma sequência numérica que você faz assim, é uma sequência de teclado. Aí quando bota quert, aí tu já pôs quert, não é a sequência de teclado, não tá um do lado, aí você olha quert realmente, olha pro teu teclado agora, você vai ver que quert tá um do lado do outro, que do lado do W, é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, só que é Q, W, E, R, T. Aí quando você vem pra essa daqui, aí tu assim, não, isso aqui já caiu um concurso várias vezes. Com certeza isso aqui não é sequência de teclado, não faz sentido, tudo bagunçado. Olha isso aqui e olha pro teu teclado, você vai ver que em Q, A, Z, isso só tá assim, de cima pra baixo, um Q, A, Z, um embaixo do outro, dois W, S, X, um embaixo do outro. Então você acabou de usar uma sequência de teclado, só que ao invés de estar da esquerda pra direita, tá de cima pra baixo. Então, também é uma sequência de teclado. E é óbvio que isso daqui tá onde? Nas Word Lists pra poder usar essa tentativa. vião de senha. Vamos lá, informações pessoais de conhecimento prévio do atacante ou coletadas na internet em redes sociais, blogs, o cara pega. Se você tem um perfil aberto, acaba aqui as informações que, sei lá, idade do dia que você faz aniversário, mês que você faz aniversário, ano que você faz aniversário, sua mãe, seu pai. E tem muitas pessoas que ainda botam isso, ó, o número do meu, a minha senha é a data de aniversário, de casamento, de namoro, não sei, isso acaba que, já sabe, né? Vai ser usado como conteúdo pro hacker poder tentar supor outras senhas e acessar as coisas. Um ataque de força bruta, dependendo de como é realizado, pode resultar em um ataque de negação de serviço, devido à sobrecarga produzida pela grande quantidade de tentativas realizadas em um curto período de tempo. A gente vai ver melhor esse negação de serviço já, já, nas próximas aulas, porque tá aqui no escopo da cartilha, mas, basicamente, é falar tanto com o site até ele cair. É isso. E a tentativa e erro pode ocasionar isso. Você vai ficar tentando, tentando, tentando várias vezes, porque acaba tirando o site do ar. Então, gente, eu acho que valeu já. Botei vocabulário novo pra você, te dei um programinha que você pode utilizar pra testar, que é o Air Crack. E é o seguinte, lembrando que a gente também é patrocinado pelo CTA Escola Técnica. CTA Escola Técnica aqui do Rio de Janeiro, que você pode ser meu aluno, sou coordenador do curso técnico em informática lá, onde você pode ser meu aluno de informática se você tem entre 15 e 17 anos. Você pode fazer o curso técnico em informática lá junto com o ensino médio. Se você é pai, mãe, quer que seu filho aprenda informática e se quiser que ele tenha aula comigo, você pode ir lá no CTA que ele ajuda bastante a gente aqui. Inclusive, no podcast, os alunos participaram. Esse podcast aqui é dos alunos do CTA contando com a minha experiência de fazer o curso técnico. Se você tá sem saber se faz o curso técnico ou não, é uma boa oportunidade de você assistir esse podcast aqui pra entender como é que funciona e ver se é o que você quer ou o que você não quer, beleza? Já curte o vídeo aí. Lembrando que a gente tem uma plataforma de curso, HRBR, pra você fazer esse curso lá e pegar o certificado ao final dele, se você quiser e puder. Me siga nas redes sociais e nos vemos na próxima aula. junto a teus livros aqui, ó, maravilhosos aqui, ó. A Bíblia de Abraão Poules está aqui no Econômico. Abraços e até a próxima aula.